Tanto basta A gente vai olhar aqui Vão as cometas Vão as carvalhas Vão as carvalhas Já já haviste caminhão hoje Já já ouvi-me Já haviste caminhão hoje Já haviste caminhão hoje Tenho que tirar algumas Tinha de ir a unir-se Eu não vejo O que é o meu? O que é o meu? O que é o meu? O meu também é o meu. Também é o seu mesmo. O que é o meu? O que é o meu, a cor da machada. Olha o meu. Eu também não te ouvir, né.